Tem muita gente que tem inveja dos outros, não é verdade? Das coisas que eles têm. Mas, veja bem, Deus fez cada um ser único, com potenciais e qualidades diferenciadas. E isso faz com que você aí, ó, que tá me escutando, seja único. Então, pra que ter inveja do outro? O que o outro conseguiu é merecimento dele. E você pode conseguir, de acordo com os seus potenciais, com as suas qualidades, com aquela semente que você tem dentro de você, do jeito que você é único. Fica a dica. Vai à luta! Não inveja o outro, não!